Olá, vamos costurar? Eu sou a Luciana do canal Costurando com Lupime e hoje eu trouxe para vocês como fazer bainha em malha canelada. Não tem essas malhas que é igual uma sanfoninha? Eu vou ensinar vocês a fazer bainha nesse tipo de malha na máquina reta. Bora lá para o vídeo? A primeira coisa que eu vou fazer quando eu for fazer bainha na malha canelada é colocar a marcação da bainha. Eu vou vir aqui, vamos supor que eu quero tirar até essa altura que está aqui com o alfinete. Deu 4 cm. Geralmente eu deixo 4 cm de sobra para fazer a dobra da bainha. Vamos supor que o que eu vou tirar vão ser 4 cm mesmo. Então eu marco aqui com o alfinete onde eu vou tirar, venho marcando em toda a extensão da malha e colocando os alfinetes para que elas fiquem na direção. Essa parte aqui onde está o alfinete vai ser a parte que vai ficar a dobra. Essa parte aqui é importante para você não perder a direção da bainha, para você não fazer uma bainha torta. Vou colocando os alfinetes em toda a extensão para que fique uma linha reta para na hora de dobrar não fique fora de posição. Depois que eu marquei toda a extensão aqui com o alfinete, eu venho aqui e vou fazer o seguinte. A primeira dobra que você vai fazer vai ser na direção desse alfinete aqui. Depois você faz a dobra de novo e ela vai ficar na altura onde está a posição do alfinete. O grande truque está em vocês colocar os alfinetes bem próximos e um pouco mais para baixo. Na hora que você for costurar, é bom que você vá costurando e só tire o alfinete quando ele chegar aqui na ponta. Agora nós vamos começar a costurar. Nós já dobramos, já fizemos a posição que vai ser colocada a bainha, já colocamos os alfinetes e vou começar a costurar. O detalhe aqui é o seguinte, eu coloquei o ponto no maior que tem. Por quê? Porque a malha canelada ela vai embolando conforme vai costurando. Coloquei a máquina no ponto maior que tem. Nessa minha máquina industrial, eu acredito que todas as máquinas industriais sejam da mesma maneira, quanto menor a numeração do ponto, maior o ponto fica. Então, o menor número de ponto que eu tenho aqui é o 5. Eu coloquei no 5, para poder fazer essa bainha. Porque quanto maior for o ponto, menos ela vai dar aquela sensação de que está ficando meio franzida. Então, o ponto tem que ser grande. E eu coloquei também uma linha amarela, para que ela sobressaia no tecido rosa, para que apareça, para vocês poderem ver e visualizar direitinho. Tá? Então, eu vou começar a costurar. Dou o retrocesso para prender e não tiro o primeiro alfinete. Eu vou costurando e deixando a própria máquina levar o tecido. Eu não puxo ele aqui atrás, porque se eu puxar, vai ficar meio franzido, vai ficar uma costura bamba. Então, eu só vou costurando, ó. Se der para ir passando por cima dos alfinetes, você vai. Se não, quando você passar em cima do primeiro, você vem aqui, tira, que ele já foi costurado, e você passa para o próximo. Vai passando, passando, quando chegar no final do alfinete, você tira novamente. Terminei de fazer a bainha. Aqui está a bainha pronta, ó. Esse aqui é o lado de dentro. Vocês podem ver aqui, ó, nesse lado de dentro, tem lugares que ela quase, ó, não fez aquela voltinha, tipo que ia encolher. Por quê? Porque eu deixei a máquina puxar. Ó, o lado de fora também está bem bonitinho. Viram? Então, o segredo é esse. Você colocar os alfinetes bem juntinhos, colocar eles um pouco mais para baixo, para quando passar a costura, a agulha não bater no alfinete e não quebrar, né? E você passar sem precisar tirar o alfinete até certo ponto. Porque quando chega na cabecinha do alfinete, ele acaba que a agulha pode dar aquela agarrada, dar aquela mastigada. Então, quando você chegar quase no fim, que está chegando na cabeça, você vai lá e põe um arranco ao alfinete, que já vai estar chegando no próximo. Para quem quer só uma bainha, o procedimento é esse. Mas, se você quer que fique aquelas duas bainhas, né, igual quando vem da loja, aí você pode voltar na máquina e passar uma segunda linha aqui. Você pode vir aqui acompanhando a costura, ó, fazendo uma segunda costura. Que aí vai ficar duas costuras parecidas com a costura original de fábrica. Quando você for fazer essa segunda costura, você tem que ter um pequeno cuidado, ó. Você encaixa ela aqui, ó, a sapatilha aqui na direção da linha. Aí eu encaixei aqui, ó, na direção da linha e vou começar a costurar. Aí você vai começar a costurar e você vai segurando aqui com a tesourinha, ó. Uma tesourinha dessa. Conforme a linha for costurando, faz aqui, ó, começa a costurar, faz o retrocesso. E aí você vai segurando aqui pequenos pedaços com a tesoura. Por quê? Porque se você deixar a malha solta, ela pode ficar embolada nessa segunda costura. Na primeira, você tinha os alfinetes segurando. Na segunda, você não tem nada. Então, é bom que você coloque a tesourinha assim, ó, vai costurando, pra ela não ficar com aquelas ondinhas ou ficar embolada. Então, você vai costurando e segurando, ó, costurando e segurando, pra que ela fique o máximo possível sem embolar, sem fazer o franzido que fica, às vezes, quando você costura. Então, você vai fazendo isso. Vai segurando, costurando, segurando, costurando, até chegar ao final da costura. Ela fica dessa maneira. Se você quiser uma bainha mais fininha, mais juntinha, pra ficar mais parecida com a que veio de fábrica, você usa uma sapatilha menor. Usa aquela sapatilha mais fininha, que aí ela vai ficar mais próxima da outra linha e vai ficar mais fininha, tá bom? Isso fica a critério de cada um. Por trás ela fica assim, ó, dobradinha e por fora assim. Por que que eu faço duas dobras? Pra poder dar sustentação. Porque se você só dobrar uma vez e fizer a bainha, ela vai ficar uma bainha bamba, não vai ficar bonita, não vai dar certo. Quando você faz a bainha na colarete, você pode dar só uma dobrinha assim e passar a máquina. Porque a colarete, ela foi projetada pra isso. A sapatilha dela é pesada, ela firma o ponto. Então, uma dobra só é o que tem que ser. Mas quando você adapta algum tipo de pano à máquina reta, que não foi feita pra fazer bainha desses tecidos, nós é que criamos as possibilidades, tem que ser feito dessa maneira. Você tem que fazer uma dobra e depois outra dobra. Porque se fizer só uma dobrinha só, a bainha vai ficar bamba, tá bom? Outra coisa também, né? Isso aqui é uma adaptação. No caso, quando a pessoa não tem a colarete. É uma adaptação. Ela não vai ficar 100%. Então, se você trabalha pra fora fazendo bainha, né? Tem clientes, você deixa bem claro pra ele. Antes de você fazer o serviço, você já deixa claro pra pessoa que é uma adaptação. Que não vai ficar 100% como seria se fosse numa máquina colarete. Já pra pessoa estar ciente. É que tudo que eu vou fazer no meu trabalho, quando eu não tenho a ferramenta certa, que ela tem que ser adaptada, eu sempre, antes de fazer o serviço ou pegar e fechar com o cliente o serviço, eu falo pra ele que aquilo é uma adaptação e que não vai ficar 100%. Pra na hora que ele for pegar, ele não tenha nenhuma surpresa. E eu não tenho um aborrecimento depois. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gosta desse tipo de vídeo, não deixe de se inscrever, deixar seu like, pra ajudar nosso canal a crescer. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!